Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha Tô na hora mais uma vez, galera Hoje a gente vai tá fazendo um drible de corpo Muito massa, cara Eu uso muito esse drible de corpo, hein, cara E ó, funciona pra caramba, viu Então, fica ligado aí nas dicas Pra vocês arrebentarem na hora que vocês estiverem jogando, beleza Ó, lembrando Me segue nas minhas redes sociais aí, pessoal No meu Instagram, no meu Facebook, tá bom Se inscreva no canal aí, ativa as notificações E toda vez que eu postar um vídeo aí Você vai tá recebendo a notificação, certo E não se esqueça De deixar aquele like pesadão, galera Que o like ajuda muito, beleza Fechou? O tempo tá meio fechadão aqui Sei lá se vai chover, hein Ah, hashtag Vem 300k, hein, galera É nóis, bora lá, então Galera, é o seguinte Esse drible de corpo aqui é muito simples, cara Como que funciona esse drible de corpo? É simplesmente na hora que você vai receber a bola Você fica que você vai dominar E gira e sai com a bola Só isso, cara Toma um exemplo aqui, ó Brian, segura a bola aí Luquinha, vem cá Então vamos imaginar aqui, pessoal Ó, o Lucas tá me marcando Eu aproximo pra receber E aí na hora que eu for receber Eu já giro E saio do marcador Certo? Seria só isso, pessoal Tem outra forma também? Tem Como se fosse ao contrário Por exemplo, o Brian tá de lá Vai, Brian Por favor E aí a marcação tá aqui Porque quando você vai receber a bola Nunca a marcação vai ficar em cima de você Sempre ele vai te dar um espaço Porque senão você passa nas costas dele, né Então o que que acontece? Ó, a bola veio Eu passo aqui E aí, deixa a bola passar Tem essas duas maneiras de você estar fazendo Tem a maneira que o cara tá vindo do seu lado E é com a perna contrária, né No caso Eu fingo aqui e giro com as costas pro marcador E tem que você finge que vai dominar de frente E deixa a bola passar E vai embora O marcador estando na sua frente Tá certo? Então a gente vai fazer uns exemplos aqui Se liga aí pra vocês verem É nóis Tchau Tchau É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Brian. Famoso picanha. Valeu, Luquinha. É isso, né? Valeu. Galera, é o seguinte. Uma dica na hora que você for fazer esse bíblio de corpo, certo? Procura fazer ele quando essa bola vier da lateral para o meio, que você aproxima para poder receber. É o momento ideal para você poder fazer. Por quê? Porque a marcação vai estar subindo. Quando você finge que vai dominar, a marcação costuma parar sempre na frente. Aí você fingiu. E girou. Vai embora, cara, que os caras não vão te pegar. Beleza? Tanto você fazendo de frente, como você fazendo de costas para a marcação. Procura fazer sempre a bola vindo da lateral para o meio. Beleza? Galera, fica com Deus. É nóis. Aqui o Zena está de volta, né, Brian? É nóis. Foi, galera. Hashtag vem 300k, hein? Vambora. Vamos buscar. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.